Estamos chegando à última palestra do dia. Eu também vou praticar meu portunhoso. Espero que me desculpe se não falo muito bem. Agora vamos receber o professor Wilson Cagnon Montagnese. Ele estava falando, mas não somente tem uma palestra muito grande aqui, mas ele possui graduação em enfermagem pela Universidade Industrial de Santander, Colômbia. Mestre em epidemiologia pela Universidade Industrial de Santander, também em Colômbia. Doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E pós-doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor associado, é pesquisador sênior, é chefe do Centro de Investigação da Faculdade de Enfermagem da Universidade de Antioquia, em Colômbia. E também é nosso atual vice-presidente do ADMI. Então, ele vai apresentar a nós um meta-análise do efeito das intervenções educativas para melhorar os resultados clínicos em pacientes com falha cardíaca. Bem-vindo, 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 professor. Sabia que em Paraguai falava tão bom português, né? Bem-vindo, agora vou falar em espanhol. Bom, para finalizar, eu sei que estamos cansados, um dia largo, vou tentar não demorar muito. Este é um trabalho que recién volví de Brasil e me posicioné como professor da Universidade de Antioquia, financió a Universidade de Antioquia, em um programa que tem a Universidade de um fundo do primeiro projeto cada vez que um professor entra na Universidade. Então, é uma forma de estimular a chegada de novos investigadores e professores. Então, aqui, como disse o professor Bruce, não fazemos investigação solos, certo? E aqui está Tatiana, que nos acompanha aqui como coautora, é aluna de maestrado de aqui de la PUCI. Mónica, que é uma recién graduada como enfermera. Tive a oportunidade de trabalhar com ela sendo estudiante, então isso é uma coisa que me emociona muito, um poder formar em investigação os estudantes e a professora Alba Luz Rodríguez, que também é outra investigadora. Siguiente, por favor. Aqui. Então, só para começar, as enfermidades cardiovasculares também sigam, depois da pandemia, sigam representando muita relevância em termos de morbilidade e mortalidade. A insuficiência cardíaca faz parte disso. E um dos problemas mais graves da insuficiência cardíaca são as readmissões hospitalares, que geram grandes custos para os sistemas de saúde. Também os pacientes, às vezes, têm uma inadecuada transição do hospital ao hogar. De fato, por isso, se han criado em países industrializados programas ou clínicas de falla ou insuficiência cardíaca para que sean atendidos por um equipe multidisciplinário e, pois, que o paciente não se esteja realizando muitas novas readmissões hospitalares. Então, geralmente, este síndrome de insuficiência cardíaca pode elevar os custos para o sistema de saúde, diminuir a qualidade de vida e aumentar a mortalidade. E aparecem as intervenções educativas que são de baixo custo e uma intervenção sencilla, que é só educar aos pacientes, pode ajudar a disminuir esses problemas. Falando um pouco da prevalência da insuficiência cardíaca no mundo, digamos que nos países industrializados têm umas taxas de prevalência baixas, mas é um problema que se mantém. Sobretudo nos países em vía de desenvolvimento, pois, ainda há alguns países que não têm programas multidisciplinarios de atenção. O professor Bruce nos dizia que o GVD Compare nos ajuda muito. Eu sou um dos professores que lhe digo a meus alunos quando vão falar da epidemiologia, de um evento em saúde, que têm que entrar ao GVD, porque ali estão as estadísticas. E aí, me dizia Rita que próximamente vai sair já o GVD mais recente, certo? Esse é o último que aparece, é o do 2019. E aí, no grupo azul das enfermidades crónicas, aparece que a enfermidade isquémica do coração, que é uma das causas mais frequentes de insuficiência cardíaca, tem um 16% do total de mortes no mundo. Aqui a pergunta pico de investigación foi estimar o efecto combinado de intervenções educativas versus o cuidado usual para melhorar os resultados clínicos em adultos com insuficiência cardíaca. Os resultados que nos interessou para esse trabalho foram readmisiones, mortalidade e qualidade de vida, e nos enfocamos em ensaios clínicos aleatorizados. Então, se fez o registro em PROSPERO, que é o registro prospectivo de revisões sistemáticas, que o administra a Universidade de York, no Reino Unido. Seguimos os alineamentos da declaración PRISMA e o manual Cochrane de revisões sistemáticas de intervenções em saúde. Buscamos, fizemos as busquedas de as evidencias em MEDLINE, em BASE, LILAS, Cochrane Central, Scopus e Web of Science. Nos interessamos em três idiomas, mas hoje em dia, um, não deveria ser límite de idioma, porque já há muitas ferramentas, como han dito aqui vários professores, para essas barreras do idioma. E, pois, lógicamente, no editoriales, resúmenes, e estudos quase experimentais foram excluídos. Dos revisores hicieron a extracción de datos de forma independente. Se utilizou o gestor de referencias Mendeley. Já dije os desenlaces que nos interesaron. E o período de búsqueda foi até o 2019. Este é um trabalho, pois, que já, já logramos publicar. En ese momento, trabajamos con a herramienta ROP1 de evaluación de riesgo de sesgos. Já hoje em dia, na pandemia, houve uma atualização do manual e já nos dizem que para ensaios clínicos se deve usar o ROP2. É um pouco mais complexo, mas que tem que ir trabalhando para que as novas meta-análises e revisões sistemáticas usen esta herramienta para a evaluación do risco de sesgo em ECAS, segundo as recomendaciones dos expertos que trabalham no manual. nós usamos o software da Cochrane, Redman, a versão 5.4, também é Stata, 16. Para as medidas de efecto categórico ou dicotômicos, usamos o risco relativo e para os continuos, a diferencia de medias, usamos o modelo de efectos aleatorios, a heterogeneidade com o coeficiente de inconsistencia e o sesgo de publicação com o panel plot e o test de Egger. Aqui está o fluxograma, foram 58 estudos que entraron e mais ou menos 52 no metanálisis. Já também existe um novo fluxograma que foi no 2020 que eu acho que saiu onde já também se recomenda que se use esse fluxograma atualizado. Em relação a a caracterização dos estudos, foram mais de 15 mil pacientes que representaban todos esses estudos de 19 países do ano 99 do ano 2019. Tiempo de seguimento de esses estudos, de essas intervenções foram de entre 4 a 24 meses e as intervenções educativas pois havia diversos tipos de intervenções, por exemplo, uma educación préalta, ou seja, que o paciente é educado antes de que vai sair do hospital para que não se volta a hospitalizar, seguimento telefónico, visitas domiciliárias, visitas a a clínica de insuficiência cardíaca e também em alguns casos se les dava material educativo impreso digital. Isto vai avançando muito porque já com a tecnologia já se usan aplicaciones, certo? En o análise do risco de sesgo pois tivemos esses resultados de esses ítens da ferramenta ROP1 pois digamos que em geral o problema que havia em alguns casos era o cegamento dos evaluadores do 55% dos estudos então isso sempre é importante ver em uma revisão sistemática a qualidade de os estudos certo? A qualidade metodológica e o risco de sesgo este é um primeiro resultado que é o meta-análisis do efeito de intervenções educativas na redução da mortalidade em um seguimento maior a 12 meses se demonstrou que isso tem um efeito protetor do 0.74 de 26% com essa quantidade de estudos que se incluíram neste análisis também para qualidade de vida havia muita variedade de instrumentos que miden qualidade de vida então um de os mais conhecidos em insuficiência cardíaca é o de Minnesota então se encontrou para seguimentos menores a 3 meses e também o de Kansas City e também pois aqui já o resultado é continuo como já havia dito se usa a medida a diferença de medias também foi significativo para esses dois mas estamos falando de menor a 3 meses e de seguimento de 3 meses e também houve outros dois questionários que é o EQBAS e o SF36 que são algumas versiones acortadas de outros instrumentos e também se encontrou estes já com menos estudios também se encontrou um efeito a favor do grupo que recebeu a intervenção em relação a as re-admissões que é um dos desfechos ou desenlaces mais comuns nesse tipo de pacientes também se encontrou aqui temos dois gráficos no gráfico a seguimento a seis meses se encontrou um efeito também protector de 30% a favor do grupo de intervenção certo e no seguimento a 12 meses também do 23% em relação ao possível sesgo de publicação que também foi atualizado no manual na versão atual do manual já se recomenda que se faça quando se tenha análisis por menos de 10 estudios aqui fizemos análisis para 10 então aqui fizemos por exemplo para o desenlace de readmisiones e evaluamos o possível sesgo de publicação nos seguimentos de 3, 6 e 12 meses e não houve diferença estadísticamente significativa então pensamos que possivelmente não se nos perdieron estudios certo porque também se deve buscar literatura gris também a buscamos nos registros de ensaios clínicos etcétera para concluir que encontramos que existe um benefício protetor das intervenções educativas essas intervenções geralmente são feitas por enfermeras antes digamos era o cardíólogo que fazia a consulta e a vezes o cardíólogo por a demanda de pacientes não tinha muito tempo mas agora pode passar o paciente a consulta com a nutricionista com a enfermera e se faz esse manejo interdisciplinário se pode ver ou melhorar os resultados clínicos digamos que se pudo demonstrar que esse tipo de intervenções de baixo custo podem diminuir esses desenlaces clínicos que são de bastante impacto para 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 a enfermidade necessidade de desenvolver e levar a la práctica clínica estratégias de intervenções educativas de corto mediano e largo plazo em esses programas ou clínicas de insuficiência cardíaca e eu como enfermero e meus colegas é importante a participação das enfermeras no equipo multidisciplinário que trabalha ou que maneja este tipo de pacientes bom uma das coisas que a mim mais me apasiona é falar de os estudantes e quando um ajuda a formar estudantes então de este projeto também saíram coisas importantes em termos de formação aqui temos como se fez colaboração internacional através do trabalho colaborativo que temos com Rita para formar novos ou jovens investigadores aqui temos a Camila que começou a fazer sua maestria agora está fazendo doctorado nos acompanha então é um de os exemplos de como uno logra também através da de formar os novos investigadores que nos vão reemplazar temos a Tatiana que fez parte do trabalho coautora do trabalho que nos acompanha e que atualmente está fazendo maestria então a mim me emociona ver que um está ajudando a que novos jovens se estén formando e que eles sejam os que sigam com e este trabalho teve um reconhecimento certo na Universidade de Antioquia todos os anos na Universidade Motiva faz uns premios se premian a profesores que investigan ou que ten experiencias de impacto Tatiana foi ganadora do premio na segunda categoria de área de ciencias de la saúde então se emociona porque os trabalhos que uno faz sirven para também ver o crescimento dos estudiantes e o grupo de investigación obtuvo também um premio de 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 un premio de investigación de enfermería en España que também foi por este trabalho e já logramos publicar este artículo do ano passado que este tem o tema de calidad de vida e mortalidade este outro em 2021 que é tema de as readmisiones e logramos publicar também dois artículos de editorial de como estas intervenciones devem ser manejadas por as enfermeras e já de o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto